Descobrindo palavras. Já deixe seu like. Vamos começar? Primeira palavra. Boneca começa com a letra B. Ovos começa com a letra O. Lápis começa com a letra L. Abacaxi começa com a letra A. E assim descobrimos a palavra bola. Coração começa com a letra C. Abacate começa com a letra A. Macaco começa com a letra M. Árvore começa com a letra A. E assim descobrimos a palavra Cama. 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 Foguete começa com a letra F. Olhos começa com a letra O. Cachorro começa com a letra C. Anzol começa com a letra A. E assim descobrimos a palavra FOCA. FO-CA. Leão começa com a letra A. Leão começa com a letra A. Uva começa com a letra U. U. Vela começa com a letra V. Vela começa com a letra V. Apito começa com a letra A. A. E descobrimos a palavra. A. E descobrimos a palavra LUVA. 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 PEIXE começa com a letra P. PEIXE começa com a letra P. PEIXE começa com a letra P. Igreja, começa com a letra I. Pato, começa com a letra P. Apontador, começa com a letra A. E assim descobrimos a palavra PIPA. PIPA. Rato, começa com a letra R. Ovelha, começa com a letra O. Dente, começa com a letra D. Abelha, começa com a letra A. E descobrimos a palavra RODA. RODA, RODA. Vestido, começa com a letra V. ALICATE, começa com a letra A. SAPO, começa com a letra S. Óculos, começa com a letra O. E assim descobrimos a palavra VASO. VAZO. 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 VASSOURA, começa com a letra V. B. ELEFANTE, começa com a letra E. ELEFANTE, começa com a letra E. AVIÃO começa com a letra A e descobrimos a palavra VELA. VELA, VELA. E essas foram as palavras que descobrimos hoje. BOLA, CAMA, FOCA, LUVA, PIPA, RODA, VASO, VELA. É isso aí turminha, se inscreva no nosso canal e já deixe seu like. Até mais, tchau!